Bom dia minha gente, muito bom dia, hoje essa é outra invenção que o Cora vai fazer e hoje vai ser para todos os plantadores de mandiocas nesse mundão da gente, vou fazer uma ideia nova, eu passei assim, a noite pensei e como foi hoje de manhã eu vou tentar fazer, muita gente faz, eu já vi nos vídeos, nos canais o pessoal manda para mim, mas faz uns diferentes né, esse eu quero fazer moderno, mais diferente ainda, e mais simples também de fazer, não é tão difícil, e fica mais bonitinho o jeito dele vai ficar, e vai ficar bem rochedo, o que eu precisei, um cadastro de carro, esse aqui ó, com carro, fui hoje na oficina, arrumei isso aqui que é usado, é o que puxa o freio, a maneta, é um assunto, é esse aqui ó, também é usado, e um cabo de aço, de embreagem, de modo também usado, mas só que tá bom, tá novo ainda, foi serviço da gente, dá tranquilo, aquele presente tá novo, que é um negócio que vai para roça, e um pedaço de, isso era de uma braçadeira, de uma antena, e até de inox, não vai ferro já nunca, isso aqui, aí eu achei ali, eu vou cortar também, para fazer o desenho, para fazer, essa maquinazinha, para o pessoal, quem tá arrancando, marca mandioca, e não, 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 bota tanta força, porque, a gente, quando meio velha, a coluna começa a doer, uma vez eu puxar um aqui, quando que você vai puxar a mandioca, em planta mandioca sabe, a pessoa puxa, a vez ela é dura, quando você vai puxando, dá um vacilo, dá um estralho na coluna, aí o cabo se ferra, e outra também, pode ter até uma hernia, né, e nesse, nesse, nesse que eu tô fazendo, vai proteger tudo isso, ela vai ficar simplesinho, com pouco a força, eita, com qualquer, pequena força, você vai conseguir arrancar, as suas macaxeiras, suas mandioca, macaxeira, mandioca, uma coisa só, muda só de, de região, mas é uma coisa só, aí eu vou fazer, e vocês vão, seguir esse vídeo, vai ser bem interessante, viu gente, aí vai ficar, bom sabe pra quem? pra Hipólito, de volta é o plantador de, de macaxeira, que é aqui de Arapiraca, e já veio aqui, duas vezes, vem, né, ele já veio aqui, e planta muita mandioca, lá em, em Arapiraca, aí vai ver, e diz, ó, Colata, vou fazer igualzinha, que você fez, pode fazer, porque isso aqui vai dar na moda pra você, pode ver, deixa eu terminar aqui, pra mostrar pra vocês, testando ali, nas macaxeiras, valeu, minha gente, acompanha aí, vai ficar na moda aí, olha, minha gente, já terminei aqui, minha invenção, a minha invenção é essa, é essa máquina de te arrancar a mandioca, é, 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 fácilzinho, simples, nem bota força, que vai estar, que nem uma alavanca, isso aqui, o ciclo, a maniva entra aqui, aí você, aperta aqui, ó, aí tranca, né, ó, aqui é um gatilho, que, que nem um gatilho, ó, que é, uma alavanca, a, 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 da bicicleta, manita, manita, de moto, essa, né, de moto, você pega aqui, ó, ela fica, esse manejo lá, ó, tá vendo, coloquei essa mola, pra puxar, aí quando, quando, ela fica, vai assim, ó, ó, ela puxa, né, ela puxa e prende, e prende a, a, a maniva, quando, eu vou cortar lá, pra vocês verem, aí vai ficar bem maneirinho, pra você puxar, botou aqui, puxou, aí você não tem aquele, de força, de você pegar uma maniva, quando a gente, corta ela, pra arrancar o pé de manioca, aí puxa aqui, né, quando a gente puxa aqui, aí aqui, estrala, a coluna, não tem que ser, né, já duas vezes, eu vou botar força ali, botar força ali, quando ela tá dura, aí dá, dá um estralozinho na coluna, eu já deixo todo, quebrado, e aqui não, aqui você não vai ter, essa força, eu tô com a mão só, você vai conseguir, puxar, e eu vou fazer essa experiência, mas gente, vamos lá, vamos, dar uma pausazinha, pra gente subir ali a ladeira, que a roça é aqui em cima, pra gente testar, ó, minha gente, eu vou testar nessa lá aqui, porque ela ainda tão fina, porque ela é nova, não ainda tão velha, essa é uma caixeira aqui, ela ainda com a rosinha, eu tô protegido por trás de casa, e, eu tô escolhendo esse pé aqui, ué, aqui é duro, vamos com o abafancar, aí vamos ver, uma invenção, né, a invenção é muito fácil, você pega, coloca aqui, já prendeu, prendeu aqui, e vamos ver se vai, se vai puxar, né, devagarzinho, pra ela, pra ela, ir soltando o corpo, pra não quebrar, a maniva, né, Ana? É, pra não quebrar a macaxeira dentro, ó, filha, com a mão só, minha gente, ó, porque eu tô aqui, foi pra arrancar, ó, não, soltou, já tirou, é pra pra aqui, o pé, tá vendo, agora aí, ó, vamos olhar outro aqui, esse aqui, esse aqui, não, que é firme, vou pegar essas mais grossas, ó, esse aqui, eu já desgalei aqui, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar ela aqui, pra ver, e aqui, você encaixou aqui, e fechou aqui, né, vamos ver, devagarzinho, pra não quebrar, só a mão solta, pra fazer, pra ficar mais chique, ó, ela vai, 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 vai ficar na moda, vai, vai, agora, eu duvido que eu vou arrancar com a mão, só assim, aqui não, que aqui vai dar apoio, que levantou, né, foi uma inversão maravilhosa, né, que muitas vezes, de dizer, tu vai arrancar um pó de macaxeira, ele sabe, tá muito duro, né, ele dizia, e se lasca, colando o cabo aqui, é verdade, já tá bom, esses dois, tá, tá bom demais, já, e agora, eu vou arrancar um, por vir, lá em cima, bem grandão, lá eu filmo, né, você filma, que eu vou pra casa, tu leva essa daqui, eu levo essa, no balde, né, deixa eu colocar, aqui no balde, agora ficou na moda, viu, pronto, olha gente, que coisa linda, né, pede macaxeira só, com esse monto, dá vários cozinhados, porque como só pra ir o Junho e Edson, né, aí, uma macaxeira dessas vezes dá, tá vendo, eu duvidava, eu sozinho, puxar assim, arrancar assim, arranca não, eu me lasquei, eu até vi aqui, e agora não, aqui mesmo, vocês estão vendo, uma simples ferramenta, que eu fiz, que vai ser de 120 dias, né, pra vocês aí também, que tem muita plantação, façam, um desse, né, que é bom, não sei se você arranca mesmo, seu hipólito, que cozinha muito macaxeira, que planta, né, hipólito, hipólito, tá vendo, hipólito, aí ficou na medida, viu, olha, dois pés, espiu tanto, dois pés de macaxeira, e cheio o balde, uma tirada só, tá vendo, é verdade, uma tirada só, com essa máquina, de arrancar macaxeira, ela é assim, aqui, que nem eu mostrei, né, apertou aqui, aí ela trava, você pode botar aqui, pra ver, travou aqui, aqui que é pra ir, é aqui, pronto, né, fica seguro, eu vou arrancar, bem grande lá em cima, por que tu quer, arrancar um grandão? porque, pra ver se ela arranca, é um pé grosso, velho, né, aí se der muito, a gente bota pra pubar, né, é, tu vo lá, viu, olha aqui, cheguei aqui, na roça, olha a diferença, essa madeira, olha o pé, bem grossão, né, esse aqui, tenta arrancar, como a terra, tá em chuta, assim, um pouco de chuta, a gente só vem com chadeco, pra arrancar, porque, não é quem arranca, agora eu vou testar, com a peça, pra ver se eu consigo arrancar, viu, vou, tô sozinho aqui, e vou, fazer o teste, olha, preciso limpar aqui, pra caber, aqui, que ele tava meio apertado, que aqui é melhor, você ainda, soltar mais o cabo, pra ficar, pra abrir mesmo aqui, aí você, tem mais espaço, pra pegar, uma mandioca grossa, né, uma mandioca, bem grossa, agora eu vou puxar, deixa eu, pegar aqui, e dar uma puxada, eu tô com a mão só, e gravando, tô aqui, tô, olha, minha Maria do céu, não botei um pingo de força, só uma mão só aqui, fui fazendo, repara, a maniva que eu tirei, e a mandioca que saiu, olha pra aqui, e desmantilo, tá um show de bola, viu, eu vou levar pra casa, pra mostrar, Ana, olha, a quantidade de macaxeira, depois te leva, cozinhadinho, pra audacir, que ela tava querendo, pra comer com o peixe, olha, olha, mas gente, agora aqui tem macaxeira, essas grossas, a gente vai botar, o papubá, ou botar pras galinhas, né, e essa é rovinha, né, Edson, eu quero o dela, viu, o papubá, olha, a bruxura do pau, e a máquina arrancou, agora com a mão só, pra arrancar, é que eu tava filmando, sozinho, né, mas aqui, vou na medida, aqui, ó, ficou, uma, mais uma, uma ideia, né, genial, né, que eu achei bom, porque não, não, não faz força, você com a mão só, arranca, que nem vocês viram, que quando eu arrancava assim, dá pra dor aqui, e aqui, mas, uma ideia, que eu fiz, diferente das outras, né, que tem, sempre tem na internet, essa aqui, eu fiz mais, ela mais, invocada, com, um cabo de aço, um cabo de, de, cabo de aço, né, isso aqui, de, é, de coisa de moto, né, de moto, ficou, ficou a mola, pra ficar esse manejo, e ficou fazinho, você pega aqui, arranca, e ficou na moda, né, e aí, Marquinhos, valeu, um abraço pra todos vocês, que tá esse, com os vídeos, um, que não esqueça, de compartilhar, e dar um like, que ajuda, né, a fortalecer os canais da gente, e que Deus abençoe, cada um de vocês, é, uma asgabinha, as galinhas, eu tô chegando aqui, vamos pisar umas pra elas, os pato-mei calei, e vou dar um pouquinho, pra as galinhas, e, ficou nota mil, aqui pra mim, ficou bom demais, vocês aí, quem quiser fazer, muito simples, que eu já fui mostrando, como é, fiz esse assim, com a moda, com esse esquemazinho, com o cabo, que você puxa, que ele fecha, que ele prende na maniva, e fica uma alavanca, boa de você arrancar, valeu, gente, tchau, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, tchau gente, um abraço a todos, só ficou na moda, vou guardar ali, um abraço a todos,